Oi, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Jam Brasil. Eu sou a Ana Karina Sebastião e estou aqui para trocar aquela ideia com a galerinha que ama música, assim como eu. E hoje a gente vai falar com a Lívia Matos, que é uma multiartista que mistura música e circo, com um estilo que é só dela. E hoje a gente vai falar sobre a sua trajetória, falar sobre o seu processo de identidade musical e também sobre como foi trabalhar o seu novo disco, Apneia. E hoje a gente vai falar sobre a sua trajetória, Música Música E aí, Lívia! Que prazer ter você aqui! Essa é minha amiga! A alegria imensa! Estou muito feliz que você aceitou o convite! A Lívia, que é uma grande musicista, circense, socióloga... Sanfoneira! Sanfoneira! É uma artista completa, eu admiro muito todas as suas facetas na música. E aí eu queria já começar sabendo como que foi essa sua aproximação do circo com a música. Quando você percebeu que dava pra juntar as duas coisas, como é que é isso? Nossa, foi um longo processo, porque na verdade a minha vida artística começou no circo. Muita gente acha que eu já comecei sanfoneira, mas a sanfona veio depois e começou no picadeiro. Então foi do picadeiro pros palcos. Eu comecei lá num circo em Salvador, chama Circo Picolino. Um circo muito especial, assim, de beira de mar. E nesse circo a música era muito presente, tinha sempre músicos fazendo parte do cotidiano. E eu sempre quis tocar, mas nunca tinha tido oportunidades, né? E quando eu entrei no circo eu fiquei naquela coisa de querer fazer esse pacote completo, né? Porque o circo, ele é essa interface de linguagens, né? Ele tem teatro. Nesse circo que eu tinha, por exemplo, o espetáculo que me fez entrar no circo, era um espetáculo em homenagem à Glauber Rocha, né? Então tinha cinema, poesia, música, tinha tudo ali. Então, assim, essa interface de linguagens é a minha grande pira. Então eu comecei lá como acrobata, fazia muito aéreos, muito aéreos. E você não tocava ainda? Não tocava. Aí, quando tinha um ano mais ou menos de circo, eu tinha uma tia que tinha uma sanfona que tava parada. E a sanfona, meio que pela... Antes de tocar sanfona, tem uma coisa engraçada. Que eu fui num show de Sivuca, lá em Salvador. E teve um momento no show que ele tava sozinho no palco, que tocou uma valsa que eu lembro até hoje, que chama Quando Me Lembro. E eu nem pensava em tocar sanfona, e eu me derramei de lágrimas, assim, me emocionei muito. E aí tinha essa tia que tinha uma sanfona parada no canto da sala, que minha avó deu pra ela há 40, 50 anos atrás. E aí eu falei pra ela, tia, quando você morrer, já sabe o que é que eu quero de herança. Nossa, que história linda, né? Coisa de filme, assim, uma sanfona ancestral. É, mas o tempo ela não achou legal, não? Porque ela falou, não, fica agorando, não, porque você tá querendo a minha morte. Que horror. Não fica esperando a minha morte, não. O que você quer? Eu falei, é a sanfona. Ela, então, não fica esperando a minha morte, não. Toma. Aí deu a sanfona. Sério? Com aqueles livros de partitura antigas, assim, de Mário Mascarinhas, aqueles métodos que tinha. E aí, eu faltava um mês pro vestibular, eu, nossa, Libriana, milhão de duras do que ia fazer. A música nem tava entre as dúvidas, porque era, tava começando um namoro, uma paquera, assim, né? E aí, eu fiquei apaixonada por aquilo, né? Esse instrumento que você abraça e sai tanto som. Você tá ali, né? Quando você tira a primeira valsinha, assim, uma nota a três tempos, uma coisa super simples. Parece que, né? Uma sensação muito incrível. E desde então, minha vida foi uma tormenta, na verdade, porque eu ficava tendo que escolher entre o circo e a música. Que eu achava que eu tinha que escolher, que não dava pra juntar tudo, pra ser boa em tudo. Eu queria ser boa, aquela coisa super perfeccionista, exigente comigo mesmo. Nossa, é, uma vez eu tava lendo sobre isso, assim, a gente é muito tendencioso a escolher uma coisa só, né? Assim, sabe, quando você é criança, as pessoas perguntam. É lógico que é do sistema, né? É. É muito assim, ah, o que você vai ser quando você crescer, né? Nunca você tem possibilidades a se escolher, né? É, e tem coisa que ninguém não tá lá entre o rol das possibilidades de curso de faculdade, né? E ninguém fala que você pode ser, sei lá. Mas você nem imagina. É. E aí você vai descobrindo os seus caminhos, vai inventando, né? E é muito bonito isso quando você pode fazer uma leitura própria de mundo com sua trajetória, né? Como você viveu na sua família, com o território de onde você vem. E aí eu fui entendendo, assim, digamos, dos... Aí foi com 16, 17 anos. Aí meus 20 anos todos foram de angústia, porque eu tinha que escolher entre uma coisa e outra. No meio disso, fazendo sociologia. Então, minha rotina era, tipo, ia para trapézio de voo de manhã, treinava 4 horas no circo. Abria a mão, ia estudar Hegel, Marx, sociologia na Universidade Federal da Bahia. Ia para o estúdio, ia fazer o forró, ia não sei o que, tocar safona com a mão toda aberta do trapézio. E aí eu falava, não, tem que escolher uma coisa, tem que escolher uma coisa. E aí eu fui... Tentei escolher uma coisa, quando escolhi a... Não é a música. Aí só aparecia trabalho com o circo. Aí falava, não é o circo. Aí aparecia trabalho com a música. O negócio o tempo todo me dizendo, sai dessa, né? Junta tudo, né? Eram sinais ali. Aí lá na frente, na própria pesquisa com ciências sociais e tal, com humanas, que eu comecei a juntar e fazer uma pesquisa sobre a música no circo. E isso fazia muito sentido, inclusive para o meu trabalho artístico, tanto na música como no circo, para essa autoralidade, para entender uma coisa que é de uma trajetória muito própria, mas que tem uma ancestralidade, digamos, de quem veio antes, assim. E abriu esse caminho, que é, inclusive, hoje minha pesquisa sobre mulheres na música no circo, né? Então, assim, safoneiras do circo, né? Então quem veio antes de mim abriu esse caminho para eu ser hoje quem eu sou, né? Que demais! Então tá tudo junto, assim, né? Esse é só um pedacinho, né, assim, da história. É. E aí, e o que que você ouvia nessa época, assim, de música? Porque tinha a coisa do circo, mas fora o circo você ouvia o quê? Não, era muito engraçado, porque eu sou daquele limbo de classe média, assim, né? Então quando eu entrei no circo, por exemplo, eu não conseguia nem entrar como projeto social e nem tinha grana para pagar aula particular, né? Estava bem no meio. Aí eu ia para tudo que era de graça na cidade. Então, assim, eu ouvia o que tivesse... É leitura dramática que eu vou, é... O que tiver, é festival de jazz, é de graça, eu vou. Então tudo que tinha na cidade que era acessível, eu colava. E ia. Você tinha alguma relação com música clássica? Não, ouvia igual tudo, assim, acho que eu sou meio a cabeça do circo, porque o circo tem lá o Danube Azul na hora do trapézio, né? Sim. Pararararara. Ah, então a gente vem da série. Tipo assim, tem... É muito eclético, assim, tudo é possível no circo, né? Então, tudo que comunique. Porque o que eu ia te dizer é que, assim, na sua música tem... Tem um cheirinho de música clássica, assim, acho que talvez venha do circo, né? E aí... Mas você fez disso uma mistura toda que deu alívio a Matos, assim. Que fica essa busca também de uma sanfona que você não sabe dizer muito o que que é, né? Exatamente. Mas também sem negar, eu faço forró também, faço coisas também, mas tem um território ali que tem a Bahia, tem o Nordeste. Sim. Mas que tem uma proposta dessa leitura dar uma coisa que seja singular. Não que seja uma... inventando a roda, uma coisa que ninguém fez. Mas algo que seja próprio da minha trajetória, mesmo que não seja novo, mas que seja... Que tenha a ver com todo esse caminho, esse percurso e essa forma de enxergar o mundo, as pessoas, os lugares, a relação. E um pouco de... sair de uma zona de conforto. Então pegar a sanfona e colocar nesses compassos loucos que eu gosto de uma zona de... Que me deixe no desconforto, que me faça criar, que me dê uma potência pra criar, que me dê uma potência pra eu criar diferente, inventar uma nova forma de me relacionar com o que eu não sei. Então minha busca é sempre buscar esses dispositivos que vão me tirar na zona de conforto pra poder criar uma coisa que eu não sei. Senão a gente fica no mesmo lugar, né? Exatamente. Então, eu sou o Cuca Ferreira, eu sou músico, na verdade, mas aqui eu tô junto com a turma que tá tocando esse projeto do Galpão Cru como um dos curadores da parte de música. O Galpão Cru tá comemorando um ano de atividades agora. É um espaço aberto à experimentação cultural em todas as suas manifestações, tanto pra artes plásticas, artes visuais, música, teatro, dança, performances e tudo. É um espaço aqui na Barra Funda que foi ocupado durante décadas por uma gráfica. Depois dessa gráfica entrou uma fábrica têxtil e foi o último inquilino aqui do espaço. até virar agora esse centro cultural que agora faz um ano de atividades. Esse espaço onde eu tô falando aqui agora é um salão ocupado pelo Ateliê 397, que é uma galeria de arte, que foi quem coordenou a primeira grande ação aqui do espaço. Foi uma exposição que se chamou Dizer Não, que envolveu mais de 50 artistas e que foi a exposição que inaugurou o espaço. E agora a gente também tá comemorando um ano dessa exposição, lançando textos sobre as obras que tiveram expostas e tal. Então, além dessa frente de artes plásticas, tem uma frente de música também. A gente tem espaços dedicados pra música. Tem alguns galpões que são multiuso, que a gente usa pra performance, pra instalações, dança, todo tipo de experimentação artística. A gente ainda tem alguns salões aqui pra cima que também são usados pra isso. Tem grupos de teatro que ensaiam aqui. Tem de tudo. Então, assim, quem tiver curiosidade e quiser nos seguir pelo Instagram vai poder acompanhar a programação. Mas é isso, uma programação muito variada, que pode ser de artes visuais, pode ser de música, pode ser de dança, pode ser de performance, pode ser uma festa gastronômica. A gente tá aberto a qualquer tipo de experimentação. Eu acho que o importante de falar é isso, que o que amarra todas essas atividades é sempre esse caráter experimental, de tentar inovações dentro daquela área. Então, são shows de música sempre diferentes dos shows que a gente encontraria em outras casas. São shows especiais, shows que nunca aconteceram, encontros que nunca foram feitos. E isso vale pra tudo, pra performances, pras artes visuais. Esse tem um viés de experimentação aqui no Galpão Cru. O Galpão Cru fica na Barra Funda, na Rua Cruzeiro, 802. A gente brinca Barra Funda, Funda mesmo, né? Pro lado de baixo do trilho aqui. E a gente tem o Instagram, que é por onde a gente divulga as atividades, que é o arroba Galpão Cru, né? Sem o tio, né? Tudo aparece. E a gente depende muito do que tem, assim, a gente não tem dias fixos de abrir, mas geralmente as atividades musicais sextas e sábados, domingos e quintas, dependendo da semana. Quando tem exposição, fica aberta a semana inteira. Então, o jeito mais fácil é mesmo seguir a gente pelo Instagram e acompanhando a programação, que cada semana e cada mês tem alguma coisa diferente acontecendo. Ah, eu queria convidar todo mundo que tem interesse em descobrir coisas novas, em artes em geral, que tem curiosidade para saber o que está sendo feito de mais maluco, em termos de música, em termos de artes visuais, de teatro, performance, que venha conhecer o espaço, porque esse espaço foi feito para isso. Foi feito para as pessoas experimentarem, para os artistas tentarem coisas que eles não conseguiriam tentar em outros lugares. E a gente está muito feliz com o que tem acontecido até agora e acho que quem tiver a chance de vir conhecer também vai gostar bastante. É muito bonita a relação do músico que toca para a cena, assim, né? Como eu comecei disso, porque é uma relação dialógica, de um diálogo que você não tem como tocar sem olhar para o que está acontecendo em cena. E como você está tratando de circo, você está tratando de risco, né? Do desafio, da possibilidade de dar errado. E muitas vezes é até mais interessante que dar errado. Porque uma acrobacia que é feita de segunda vez ao invés de primeira, emociona muito mais o público. Porque o público sente a dificuldade, pega na mão do artista e torce lá junto para acertar o salto. Então a música tem que ir lá e repetir a parte A, repetir, sabe? Tem que ir junto com o jogo da cena, com o erro, com o risco, jogando. Então assim, tem marcação, mas ao mesmo tempo tem essa liberdade de ir construindo junto com o agora que é um espetáculo de circo. E você usa isso completamente para a sua música, assim, para ser a Lívia Matos. Porque você, na minha opinião, você tem muito uma característica própria, sabe? Você tem um som seu. Eu desconheço outro som, assim, parecido, né? E da onde você tirou? Você diria que da onde você tirou essas influências até chegar na Lívia Matos? Nossa, eu acho que vou tirando, assim, né? Vai tirando, né? Eu vou inventando, acho que até essa coisa que a gente tem em comum de tocar com outras pessoas, né? Sim, também. Como, sei lá, Chico César, que toquei com Rosa Passos, Badia Sade, Selma, Alessandra Leão. Cada pessoa que você vai tocando, você vai sendo uma esponjinha que vai te dando um jeito diferente. Olha que legal, olha como ela pensou isso, olha como é que trata o outro, olha como é que não sei o quê. E tudo isso é uma inspiração, né? Para você ir amalgamando e buscando o seu jeito próprio de fazer, né? Mas assim, eu vou me inspirando muito na musicalidade do outro com que eu toco, com que tá ali na banda base comigo e fez um negócio, ah, o que que é isso aí? Ah, que legal, comprar ideia, né? Ah, uma clave nova, ah, não sei o quê e tal, tô estudando isso aqui, essa técnica, aí eu fico, me inspira muito, assim, essa, essa, esse espanto que eu acho que a gente não pode perder, né? De ver o outro com a relação com sua música, com sua arte, né? É, de achar belo, né? E querer resgatar alguma coisa, isso é muito bonito, né? É de muita humildade também, né? Você ouvir, comprar ideias, assim, nem todo artista pensa assim. Eu acho muito legal, faz muito parte de como eu penso também, sabe? É porque tocar é mais escuta do que tudo, né? É, a gente acha que tocar é tocar, tocar é você escuta acima de tudo, né? Escuta o outro pra poder tocar junto, como você toca. É uma grande troca, né? E você tem vários espetáculos diferentes, né? É, tem um bocado de delírios. Quantos são no total, assim, agora que você tá fazendo? É, agora, agora eu tô com um espetáculo que estreou ano passado, que chama Retumbantes, que é bem essa junção da música no circo, que tem Lívia Nostrovski, né? Que aí a gente virou uma giganta, colocou ela pra cima e pra baixo. Tem a música excêntrica, circense, que é tocar com taças. Ai, eu vi isso. Serrote, o Malabares, que é beatbox. Aí eu faço, eu dirijo, criei. Gente, são sempre coisas, assim, inesperadas. Inesperadas. Juro. É, e essa foi, acho que a Mulher Lona, né? Que eu sou uma proprietária de um mini circo que é alto porteiro. A criançada ama esse, né? Ama, ama demais. As trigêmeas. E eu tô, ano que vem eu faço 20 anos de carreira. Aí agora eu participei numa, eu fui selecionada por uma residência pelo Ministério da Cultura da França. Aí ano que vem eu vou passar um mês lá no processo de criação de um espetáculo de comemoração. Você fez um outro, não era na, onde que era? Você fez uma residência há pouco tempo atrás. Aí eu fui tocar na Costa do Marfim. Aí foi o festival de... Não, teve um outro antes disso ainda. Você é cheia das residências aí. Qual foi a residência que eu fui? Não sei, se eu tava pra China, né? Um negócio assim. Mas lá foi espetáculo também. Ah, era espetáculo. Show e espetáculo. Não, é muito legal. Porque assim, o que eu queria saber, você tem vários espetáculos diferentes, quais desses que deu mais trabalho? Você se lembra de algum, assim, que você achou mais trabalhoso? Mais trabalhoso? É. Ou mais arriscado? Acho que o mais trabalhoso é fazer disco. É mesmo? De tudo? Ah, não é possível, né? Acho que de tudo é mais fácil dar um triplo mortal. Que isso? Você é maluca. É, porque eu acho que o disco, ele tem... Esse aqui é o meu primeiro disco, né? O Vinha Daída. Tá saindo já já um novo, que é o Apneia. Ai, eu sei. Nossa, eu me lembro de quando você tava escolhendo as fotos. Ai, que foto que aparelho. Eu vi até na Paleta das Cores da Áudia, devia ter vindo no Apneia, que é um disco novo. E outro detalhe, assim, abri um parênteses, você tem muito essa coisa da estética como um todo, né? Da maquiagem, do figurino. Isso acho que vem muito do ciclo, né? Vem do ciclo. De entender a coisa toda como um espetáculo e a comunicação visual, né? Sim, sim. E aí quando... Acho que o disco tem essa coisa de ser um retrato fonográfico que você não tem como mexer depois, né? Sim. O espetáculo vai, você faz ali agora. Depois, ah, não ficou tão legal aquilo, vamos refazer, vamos ensaiar, vamos fazer de novo. Então tem uma coisa da dinâmica que você vai aperfeiçoando e o disco, tipo, tem essa... Você tem que meio que aceitar ele como um retrato. E às vezes você sai bem no retrato, às vezes você não sai, às vezes tem coisa que sai bem, tem coisas que não sai. Então, assim, eu fico mais cuidadosa, então isso dá mais trabalho. Esse é o seu primeiro disco, né? Esse foi o primeiro. Aí tá saindo o segundo. Esse disco, eu amo, né? Não, eu gosto de todas as músicas. Então você não quer dançar, mas eu... É muito bom. Gente, ouçam, ouçam, é muito bom. É assim, é o pacote completo. A capa, desde a capa ao encarte, todo bonitinho, você abre aqui e tal. É muito legal, né? Hum, é demais. E o segundo tá vindo agora metade instrumental, metade canção, né? Esse é todo de canção. É, eu ia te perguntar sobre esse disco. Mas já contam com a gente. Conto, conto. Se chama Apneia, né? Que é o nome da música que eu ganhei prêmio até em 2020 no Festival da Canção. Que legal. E aí ele tá dando nome ao disco. E muito doido que eu fiz essa música antes da pandemia. Apneia, né? Na falta de ar toda desses tempos. Sim, sim. Parece que foi feito pra pandemia, né? E aí ele dá o conceito também do disco todo, né? Que eu acho que também é meio que uma tomada de ar no meio de tanta apneia, tanta falta de ar que a gente tá vivendo, né? E como é que foi esse processo desse disco, assim? Ele é bem diferente desse, imagina. Esse disco você canta todas as músicas. Não tem nenhuma instrumental, né? É, é todo de canção. E ele foi um disco, como foi o primeiro, ele foi marinado por mais tempo, né? Porque, sei lá, tava nove anos, sei lá, fazendo meu trabalho, rodando por ali. Experimentei. Ah, toquei lá na Rússia com os músicos. Ah, gostei dessa bateria. Aí fui juntando, assim, cada coisinha que eu experimentei das músicas pra poder fazer esse retrato fonográfico. O Apneia também teve um tempo bom, porque do Vinha Daíra pra Apneia são cinco anos. São cinco anos, já mudou desse jeito. Então é um tempo bom. Mas com a pandemia aí atravessando, então, assim, algumas músicas, elas tiveram um tempo de marinar ali com a banda, com o meu trio, né? Inclusive, fala um pouco da formação desse disco aqui. Falo sim, falo sim. Que não é nada convencional. É, eu gosto muito de explorar essa coisa mesmo de buscar sonoridades, né? Fora do padrão mesmo, coisas que façam a gente deslocar, suspender, assim, né? Não seja uma coisa pasteurizada. Não seja realmente, assim, esse lugar comum. Não seja uma busca, sempre, assim. Por mais que não seja pronto, seja sempre, assim, transmita uma sensação de busca, de movimento, né? Esse disco, ele é muito... Disco de quem pressupõe que existia ir, né? É um disco de ida, de caminhada, assim, de que mesmo quando você volta, tem um caminho de ida, assim. Ele tem muito essa pegada. E ele não tem baixo, né? Não tem baixo. Eu falo que é uma baixista que desemprega os baixistas. Eu coloco tuba e cello. Ele junta duas formações diferentes que eu tinha. Um era um trio que eu tinha em São Paulo, que era feito por Sérgio Rez na bateria e Felipe Massumi no cello, que aí tinha uma sonoridade. Com outra formação que eu tinha na Bahia, que era a percussão, um cara que fazia bandolinha e guitarra baiana, bateria, tuba e sanfona. Já era um quintetozinho. Esse disco amalgama, assim, as duas formações. Ah, você já fazia... Você já tocava as músicas antes de gravar o disco? Muito antes. Bastante antes, né? Bastante. Teve só... Sabia Pouco do Sal, que eu gravei com participação do Zé Manuel, que foi a música que eu fiz dois meses antes do disco sair, assim, foi no processo. Entendi. Mas a maioria já andava bastante e aí foi aquela decisão, que música faço com qual formação e meio que juntando as duas formações. Então o cello passeava ali pela formação da Bahia, na hora de fazer o show, juntei as duas formações, duas baterias no palco. Ah, que legal. E aí agora esse segundo disco também tá vindo muito numa liberdade dessa formação também. Também não tem baixa. Eu não gosto de baixa. Eu amo baixa. Você não tocasse sanfona e tocava baixa. Eu tento ser sua amiga, assim, e tudo. Não gosto de baixa. Não, mas eu acho maravilhosa essas suas formações, assim, nada convencional. É o que traz também um pouco da Lívia Matos, né? É, tem uma assinatura, né? Tem uma assinatura super sua, essa coisa da tuba, timbrando com a sanfona, elementos eruditos, né? Cello, tudo mais. E aí qual que é a grande diferença desse disco pra esse seu novo, assim, em termos de formação, de sonoridade? Eu acho que esse disco, até pela capa dá pra você ver que é um disco bem solar, assim, né? Um disco muito, né? Assim, com uma coisa muito, esse caminho de ida pra frente que tem essa mistura desse, dessas formações que eu falei. O segundo disco, ele também tem uma coisa solar, mas é uma alegria que vem de uma resistência, assim. Sabe aquela sambambaia que nasce no meio do cimento, assim, que você fala assim, onde você menos espera tem vida? Tem uma vidinha ali. É mais um grito de, ah, tamo vivo, sobrevivendo, tamo aqui, do que uma alegria, não que esse seja alienado, nada disso, assim, mas aqui tinha um sentido antes do que a gente tá vivendo agora, de ser o que é. E o que a gente tava falando também de momentos, né? Acho que é um disco que acaba sendo muito o registro do momento que você tá vivendo, né? Exatamente. Então, é isso. Era o que você tava vivendo na época. É, e aí agora esse disco tá vindo mais denso, que tem essa coisa de ser metade instrumental, metade canção, e de ter, é, tem música que não tem sanfona, então assim, ele brinca com excessos e faltas. E você tá onde? Cantando, de cantora, assim, é que eu tô rouca, gente, mas essa não é minha voz, mas podia até ser rouquinha, assim, que eu adoro, mas eu tô fanha, tô pato rouco hoje. Tá, não, tá tranquilo. Mas tem uma música chamada Coração Músculo, com Arranjo de Joana Queiroz, e que eu só canto, e que são clarones, clarinetes, trombone, e um desenho de som eletrônico muito sutil. Ah, tem uma coisa mais experimental, assim, pra você dizer? Tem, mas é uma coisa meio, como se fosse quase dentro do corpo humano, como se fosse um microfone dentro da gente, assim, que a música fala Coração Músculo, Seja Forte, Suporte, Cada Opo. Ah, eu já canto essa música. Já cantei, né? Já cantei. Linda. E aí ela tem essa brincadeira com excessos e faltas, então tem hora que falta a sanfona, tem hora que é caos, tem hora que é trânsito no Egito, Tuk Tuk, que é aquela música que é muito densa, assim, com muito elemento. Tem música que é improvisação livre, tem uma música que é uma faixa de improvisação livre. E como você dividiu as produções desse disco? Você assina a produção? Esse eu chamei um grande parceiro meu, que é o Paulinho Sartori, que eu conheci naquela residência que eu fiz nos Estados Unidos. Sim! Aí, ó, falei que já vai... Aí, ó. Em 2017, que foi um grande parceiro. Depois ele veio morar em São Paulo, ele é de BH. E aí a gente morou quase na mesma casa, assim, eram duas casas no mesmo terreno. E eu chamei ele pra essa produção, um grande parceiro, assim, que me aturou aí nas minhas fritações loucas desses tempos. É, porque assim, eu já ouvi dizer que não é fácil, né? Assim, conseguir traduzir o que tá na sua cabeça, porque você é muito criativa, muito criativa. Então, às vezes, fica difícil, né, você conseguir passar pra um produtor o que você quer exatamente. Às vezes, seria mais fácil você fazer a sua própria produção, né? E eu queria saber como que é isso, assim. Você é uma pessoa que consegue te ler e entender. Tem gente que consegue. Eu preciso dessa interlocução também, porque às vezes eu estou nessa minha pira criativa e eu preciso de alguém que me traduza pra dizer pro outro ali, ó. E você achou essas coisas? Então, esse som que ela tá querendo é um microfone dentro do corpo, sabe? Tipo assim... É, que são coisas, assim, subjetivas, às vezes. Muito subjetivas. E como é que você bota esse som, né? Tipo assim... É, então assim, você fica... Pra mim é importante, até como libriana, ter uma parceria, assim, né? Isso teve diversos parceiros, né? E é muito bonito também essa coisa das participações no disco, porque também tem a ver com essa trajetória de construção, assim. Alessandra Leão, Selma, tem a Canta Junto, uma música que a gente compôs junto. Aí tem participação de Irene Atienza, tem a galera de fora do Egito. Que legal que você conheceu na época. Que eu conheci que tem música junto, então tem música junto com Yasmini lá, que é a Egipcia, que toca Laúde. Que legal, que eu tô bom, é. Tem a colombiana, a percussionista maravilhosa, Johanna Amaya, Marco Suzano, Carlos Malta, Naozete. Que legal. É, quem mais? Armandinho. Ah, que demais. Que legal, Lívia. Nossa, sua música, ela é muito universal, assim, ela, né? Ela é bem diferenciada, ela tem um sotaque de todo canto. É muito, muito legal. E você acha que a sua, essa história de você ser socióloga também, ela influencia como na sua música? Como que você traz isso? Eu acho que tem um olhar, não sei se, acho que acaba reverberando na música, mas no modo de existir mesmo, assim, de, de, de alteridade, de escuta, essa coisa da escuta que eu falei, de olhar pro outro, de, de tentar, né, entrar ali, olhar, tentar olhar é uma coisa meio difícil, né? Tentar entrar pela lente do outro, ver como é que o outro tá enxergando, como é que o outro tá pulsando, como é que o outro, e construir camadas a partir disso. Porque eu acho que meu som tem muito essa, 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 essa polifonia de narrativas, assim, né? Como se pudesse juntar várias camadas e sedimentá-las pra poder gerar uma coisa. Então, assim, é como se escutando, assim, olha como é que ele toca aquilo, como é que aquilo vai ser uma camada. Aí não podia juntar isso com aquilo ali, aí de repente vira um samba reggae árabe, né? Tipo assim... Inusitado! No mínimo! Foi! É, mas tá tudo ali, né? A Bahia tá ali, tá não sei o que, os trânsitos estão ali, as coisas estão... É música, né? É música, assim, sem preconceito. E você ouve o que atualmente? Fiquei curiosa, assim, me conta. O que você ouve? Tem algumas coisas que me inspiram muito. Tem um cara basco que chama Germán Dias, ele toca aquilo, não sei se você viu um instrumento que chama viola de roda. É um instrumento que tem uma manivelinha, assim, que tem umas... Acho que ele já viu isso. Como que é o nome? Viola de roda. Também lá é chamado Zanfona. De onde que é? É, ele é um instrumento medieval europeu, não sei onde é a origem exatamente. Ele é basco, esse cara é basco. Conheceu o tostríaco que toca, mas eu não sei precisar, mas a coisa dele, mais do que o instrumento, é muito bonito, porque ele tem, ele é da música instrumental, mas ele tem um olhar muito poético pra música instrumental. Então, por exemplo, fui no concerto dele, que era, ele é um estudioso de nuvens, e aí ele estuda cada tipo de camadas de nuvens. Nuvem, nuvem? Nuvem. Ele faz parte do estudo galego de música, é que ele mora na Galícia agora, mas ele é basco. Estudo galego de nuvens, e aí existem vários tipos de nuvens, e aí ele compôs inspirado em cada tipo de nuvem. E o concerto era ele, um loop station, a violinha de roda e uma maquininha de música, de fazer música. que ele escrevia as musiquinhas, aqueles com furinho, sabe? Colocava, lupava, tocava em cima, e ele falando das nuvens, eu tipo assim, me emocionou completamente. Outro trabalho dele, ele, o pai dele era cardiologista e gravava o coração dos pacientes, que tinha, sei lá, arritmia e tal. Aí ele compôs o método cardiofônico, que é todo em cima do vinil registrado do coração dos pacientes do pai. Uau! Então assim, esse é um cara que eu me inspiro muito, assim, eu acho que ele tem esse olhar muito poético, muito profundo. Você acha que isso influenciou no seu último disco também? Ah, ele era um que eu queria ter trazido pro disco, acabou não rolando, assim, mas eu tenho muita vontade de fazer um trabalho com ele, acho que tem super a ver. Nossa, é engraçada, eu gosto de saber as influências, porque aí você consegue entender minimamente da onde veio toda a loucura que tá impressa no álbum, assim, né? Porque, é, o seu som, ele não, ele é de longe diferente, assim, no mínimo. E coisas normais você ouve também? Músicas, assim, mais convencionais? Ah, super, super. E você tem uma relação também com música estrangeira? Você ouve coisa, ou você ouve mais música brasileira? Eu sou mais música brasileira, de fora eu escuto mais instrumental, né? Mais assim, mais... Instrumental é o quê? De fora o instrumental, tipo o German Dias, que eu falei, né? Ah, sim. O Rabia Bucalil, que é um cara também do UD, assim, que é muito massa. É, você vai sempre pra um lado não tão convencional, já, de instrumentos, mas... Tem um cara que é o Jumiaki, que é um... ele faz muitas trilhas, assim, que eu gosto muito das produções dele, assim, me inspira muito. E brazuca, muito, tanto instrumental como canção, né? Tipo, Ferraguti, a galera que também a gente se inspira, né? Chico César, Gonzaga, Dominguinhos, Sanfoneiros, todos, assim, né? Você fica ali catando possibilidades, né? De pensamento em cima do instrumento, samba, enfim. Muita coisa da canção que... É, tem muito da canção. Eu piro muito em canção, né? Muito, assim. Que legal. E aí eu tô trazendo agora pra esse disco todos os lugares. Da canção, da compositora, do instrumentista. Então, querendo... Porque o show é meio isso. Já vi o show, né? O show, ele é também instrumental, canção, tudo. Então, tô querendo um disco que represente mais o que eu tô fazendo agora, assim. E por falar em Chico César, como é que foi trabalhar com ele tantos anos, assim? Como é que foi trabalhar com ele? A gente trabalhou junto, gente. Mas muito mais tempo você do que... Como é que foi? Ah, maravilhoso. Você sente que ele te influenciou, assim, também, na sua? Completamente, Chico. Mais na música, na poesia? Na liberdade em lidar com a música. Eu acho que ele, pra mim, foi uma grande escola nessa liberdade, assim, de... Tanto no sentido de dizer, vai lá. Ele é muito... Muito generoso, assim, né? Muito abrir espaço pra gente improvisar, pra gente errar, pra gente acertar, pra gente ousar, assim. Porque ele é um cara da ousadia. E a ousadia tá na canção dele, tá no modo como ele toca, como ele se relaciona. E é uma escola também de humanidade, né? Então, pra mim, eu... Sempre que ele ia dar entrevista, eu ficava no camarim pra ouvir. Então, eu fui observando como é que ele tratava as pessoas quando as coisas davam errado. Porque quando as coisas davam errado, é o que você vê as pessoas, né? É verdade. Nossa, agora você falou uma coisa muito interessante. E ele é muito, muito inteligência emocional absurda, assim, de, tipo, as coisas darem errado. E ele não sai descontando na equipe, nada. Ele preserva ele, a equipe, o que ele vai poder dar ali naquele dia pro público. E depois ele resolve na delicadeza, assim. Então, isso, pra mim, foi uma escola. Que coisa que eu já ouvi acontecer, que eu teria já, no lugar dele, gritado, esperneado, assim. Você vê o cara, tipo, assim, não perder um por um. E, tipo, assim, esse olhar pra todos mesmo, assim. Essa ética de tudo. De, tipo, de chegar numa cidade e ele saber que uma banda local vai tocar depois dele. E ele não esticar o show dele pra poder não prejudicar o horário da outra banda. Que legal. Pode ser uma coisa simples, mas, cara, velho, isso aí é muito humano. É muito humano, assim. Que você vê muita gente passa por cima, né? Então, foi um aprendizado total, né? Total. Em todos os aspectos, né? Em todos os ângulos. Uma escola. E você vê, a gente tocou muito junto com ele. Ele chega na passagem de som, com ideia de arranjo novo. Chega sempre chegado, né? Pra fazer um som, pra fazer uma coisa, né? Não, você não sabe, assim. Eu sempre digo que 80% do repertório dele eu aprendi no palco. Eu olhava, assim, pra você, o meu elinho. Eu perguntava aqui, o que que vem agora? O que que eu faço? É isso, né? É a ousadia pura. E ele veio aqui, né? Também, no programa. E uma das coisas que eu quis dar muita ênfase, assim, e agradecer a ele foi o fato dele sempre ter mulheres tocando com ele na banda, né? Sim. Assim, você, a Simone Sou, a Sila Brigante, Simone Julián, Tata Fernandes, muita gente. Sempre. Então ele, de fato, cumpre com o discurso, assim, né? Eu acho isso muito importante. E pra gente, né? Que tá, que é instrumentista, diz muita coisa. Você se vê representada ali. Você é uma inspiração pra mim, assim. Aí você pra mim, né? Chega lá e ter você foi, assim, uma coisa que confortou muito o meu coração. Você lembra quando eu te liguei? Eu te indiquei, né? Pro trabalho de Chico, a gente não se conhecia, né? É, é. Eu falei, assim, eu gosto muito de ser menina tocando, Chico, e tal. É, não. E aí, de lá pra cá, sempre te agradecendo toda vez. A gente chegava em quarto, dividia em quarto. Aí, às vezes, tinha uma cama de casal e uma de solteira. Eu sempre falava assim, Lívia, total respeito a você. Pode ficar com a cama. Vou nem falar nada. Eu sou a minha mais velha. Eu sou a minha mais velha. Então, justamente, eu te agradeço muito por tudo, assim, né? Muito. É, eu te devo muito. Nada, nada. Por isso que eu tô aqui, gente. Eu tô, na verdade, ela tá me pagando. Imagina. Me conta aí um pouquinho dos seus projetos futuros. O que tá acontecendo, Titi, tá por vir aí. Conto. Eu tô terminando o mestrado, que é sobre essa pesquisa de mulheres na música no circo. Aí, termino já no ano que vem. Acho que a partir disso vai desobrar também muitos projetos desses que tem a ver com a pesquisa, com essa coisa mais documental das memórias do circo no Brasil, né? Que ia ter o documentário, né? Mas acabou que o patrocinador, na pandemia, tirou o patrocínio. Ah, é? Então, agora eu vou buscar outras formas a poder realizar o documentário, né? Entendi. Aconteceu isso, mas vamos que vamos. Vai acontecer. E aí tem esse espetáculo novo que ano que vem eu vou começar a fazer de 20 anos de carreira. Que eu não sei se é um show ou espetáculo, mas é um show ou espetáculo comemorativo. Acho que, como sempre, você vai acabar misturando tudo, né? Misturando tudo, né? De 20 anos de carreira. Tem esse disco novo, que é a grande novidade. Não sei quando vai sair o programa, mas quem estiver aí escutando ou assistindo, vem ouvir, vem colar junto aí nas plataformas, tudo disponível. Tem clipe, tem um bocado de história. Então, a Pneia vai estar rodando, então tem show de lançamento aí. Espero que em muitos lugares, mas já tem alguns marcados, podem chegar junto. Tem a Cia Mesas, que é o projeto com a Lívia Nestroves, que não é o Retumbantes, que somos quatro, né? O Lívia Nestroves, que sou eu e ela no palco somente. E aí também isso tá em processo de gestação lenta, assim, mas tá... Não, mas vocês já fizeram apresentações e tudo mais. A gente, nós duas juntas, não. É que o Cia Mesas faz meio dentro do Retumbantes, faz parte. Ah, porque eu vi alguma coisa de vocês, assim. Mas a gente sozinha, a gente fez um... Uma em cima da outra, assim, coisa de circenses, coisa louca. Mas esse projeto também é muito interessante, porque eu acho que também é bem potência nesse lugar da música e da cena, porque às vezes acontece isso, né? Quem é da cena e toca um pouquinho, mas a música fica meio xoxa, ou quem é da música e tenta fazer cena, aí a cena fica meio xoxa. Então tentar juntar essa interface de linguagem na potência, né? É um desafio, tipo assim, tentar pegar o melhor de cada um que tá ali e juntar, né? O Retumbantes também é meio esse exercício. Quer mais? Cia Mesas? São muitos. É isso, são esses projetos agora, assim, de prioridade. Gente, acompanha, por favor. Passa suas redes sociais pra galera seguir e acompanhar tudo. Você que tá em casa, arroba liviamatos.arte, e o Instagram, Matos com dois tês, dois têsões. E... Quer mais? YouTube, Lívia Matos também, com dois tês. Quer mais que temos? É isso, Lívia Matos. Temos Lívia Matos. Temos Lívia Matos. Nesse nosso Brasil, pro mundo. Todas as plataformas aí, pra escutar. Que honra ser sua parceira, sua amiga e poder tocar com você, compartilhar de músicas, risadas e tudo mais. Obrigada pela sua presença. Muita alegria, meu amor. Muita alegria pra nós. E esse foi mais um Jam Brasil. Pra você que gostou do conteúdo e não quer perder, se inscreva no canal do Polo Cultural, ativa o sininho e siga nossas redes sociais. Até já! E aí E aí E aí Obrigado.